Eu lembro dele até hoje, que semana meia encontrei com ele, distorçando 70. O cara tem dois metros de altura. E o judô, você passa por cima do ombro do cara, assim. Lógico que você agacha um pouquinho, você faz uma flexão assim, e... Eu caí assim, de costa. Quando você cai de costa, do jeito que você está falando, o que acontece? Trava o pulmão, você não consegue respirar. Eu acabei de cair, já chegou, já fez assim no meu peito. Aí eu voltei. Cara, a respiração prende, trava. Entendeu? Ela bloqueia. Se não acordar, você morre, cara. Então a criança bateu no chão. Não está mexendo?